Saudações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Darksiders para você. E no último episódio a gente chegou nesse novo local aqui do subterrâneo do metrô. E aquele mesmo aviso de sempre, de quase todos os vídeos. Cachorro doido, latindo e etc. Ué, não tem nada aqui embaixo? Mergulhei, mergulhei, mergulhei. Ué. Realmente não tem nada aqui embaixo. Cacete. Bom, foda-se. O jogo me fez spawnar lá atrás. Lá naquela área principal do metrô. Onde o carrapato gigante apareceu. Eu tive que andar tudo de novo. Não entendi muito bem não, por quê? Ó, tem um bom diferenciado ali do outro lado. Olha que textura linda. Tá, provavelmente eu vou ter que pular nessa água de bosta aqui. Tá, mas por que eu faria isso? Mergulhei aí, ô, amigão. Ó, tem uma passagem pra cá. Isso, ó. Tá, aqui ele não sobe em hipótese alguma. É, não sobe nem que... Nem que eu queira muito que ele suba. Bom, então o que me resta é mergulhar. Subir. Ok. 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 Acho que não é subido. Olha. Hum. Tá. Ué. Meu, hein. Que estranho. Muito estranho. Bom, eu quero ver o que tem aqui em cima primeiro. É o morceguinho. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Foi um. Foi dois. Foi três. Beleza. Liberou uma. Provavelmente do outro lado também tem. Tá, mas pra chegar ali... Eu tenho que estourar aquela merda ali. Como eu vou fazer isso? Eu não sei. Vamos quebrar tudo que tem aqui. Ó. 300 almas. Na verdade, são um pouco menos, né? Ué, eles voltaram? Porra, eles voltaram. Chega aí. Vocês são meio chatos. Por que vocês voltaram? Não tem nem sentido vocês voltarem. Chega aí, cara. Desce aqui, desce aqui. Vem cá, vem. Vem cá. Porra. Tá, mas no que que essa porra me ajuda? Ele mira ali. Foda-se. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nunca se eu não perco o meu tempo indo atrás deles. Chega aí. Porra. Ah, tá presa. Ah, tá presa. Esqueci disso. Pera aí. Pô, fez um barulho do caralho. Ah, é porque tá como se tivesse acionado. Porra, não entendi. Eu tenho que acionar essa bodega. No caso, acender esse fogo aqui. Mas. A mira daquela merda não vai ali. Ou vai? Não vai. Nem botei pra jogar o... O guerra. Porra. Que merda, cara. Talvez. Tá, ele joga antes de cair na água. Será que tem alguma coisa que me ajude aqui embaixo? Ah, não. Não tem. Pula, cara. Então, talvez... Então, talvez nada. Eu não sei o que fazer. Tá bem, meu amigo. Pega essa desgraça. Joga ali. E meu L2 tá bugando. Pega essa aqui também. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Vou torcer pra funcionar. Taca lá. 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 Tem nem ideia se é isso aqui que é pra fazer Mas é o que eu vou fazer Porra, não funcionou de novo Rapaz, eu não sei o que fazer Tenho nem ideia Tenho nem ideia Bem, eu não vou ficar perdendo tempo aqui Quando eu descobrir O que diabos eu tenho que fazer aqui Eu volto Bom, eu descobri como acender aquele fogo ali Eu tinha que acender esse aqui primeiro Que eu não tinha visto Bem, mas agora Eu vi Então o que me resta aqui é só Virar aqui, virar ali Ser feliz Boa E aí Olha, quebrou Olha só Pano Pompompom Gudo, gudo Olha, os bagulhos ficaram flutuando Interessante Vai pegar Dá Ué Entendi De vez em quando ele vai Vai ficar mirando sozinho E jogando as paradas Isso é porque o meu controle tá pirando um pouco Normalmente ele tá querendo ficar ruim Olha a chave do observador Caramba, mas onde é que eu tenho que usar isso aqui? Mano, eu não tenho nem ideia Ô, cacete Onde é que eu tenho que usar isso? Ah, lá embaixo Lá embaixo Eu vi isso aí Foi no último vídeo No último vídeo que eu vi essa porra Cara, que eu esqueci completamente disso Aqui encheu d'água Aqui encheu d'água Abriu? Não, né? Não Entendi muito bem O que que serve aquela porra ali De eu descer Olha o sentido daquilo ali Olha só Chega aí Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Pô, isso são meio chatos Que ficam dando esse Esse dano mínimo aí Mas porra, mesmo assim É meio irritante Durante o combate vai ser bem irritante Esse bicho Por que tem isso aqui? Isso aí é outro bicho Ou é aquele carrapato mesmo Só que ele tá diferente Peraí Caralho, um monte de porra nenhuma, isso aqui é uma mão na roda, provavelmente se eu avançasse, ele ia me pegar. Que nojo, ó, isso aqui é vida, ou é fúria, não sei, provavelmente ambas estão cheias, uns canos, tá. Ó, dois dele? Caralho, não mossa, né, Júlio? Ah, seu filho da puta. O que é isso? Ué, por quê? Por quê, por quê, por quê? Ó, pega, pega, pega. Pega esse aqui. Ué, não quero um. Nossa, eu tô encurralado. Vem cá, vem cá, pega. Caraca, que dificuldade. Esse golpe é muito bom. Porra, que perigo, hein, Júlio? Quase que eu vou pro saco. Vou pro saco não, né, quase que eu perco uma vida à toa. Ó, tinha pra cá também, ó, o que que cê tem aqui? Ih, ó lá. O que é isso? Vem cá. Ai. Tô tentando usar esse golpe aqui, ele não tá usando. Vem cá, vem cá, vem cá. Aparentemente, meu vizinho começou a fazer barulho. Peço desculpas caso vaze no áudio. Peço desculpas mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Evidentemente. Ué, e o outro lado? Espera aí. O outro lado não é caminho. Isso aqui que é o caminho. Deixa eu dar uma olhada lá. Opa, opa, opa. Quase que eu não vejo isso aqui. É tomar uma porradão de trouxa. Para cá. O que será que tem aqui? Ó, outro baú. O que será que pode ter aqui? O caçador de tesouros. Isso aí é muito bom. Ó, deixei um bagulho daquele lá que o Wolverine gosta passar. Tem uns baús ali. No meio do nada. Descer aqui embaixo. Não. Uma sala aí secreta lá. O que eu ainda não avancei. É impossível. Tem um baú ali que eu deixei passar também. Outro negócio do Wolverine. Bem só. Infelizmente esses baús aí, eles podem ter... É... Negócio de aumentar a vida e aumentar... A fúria, né? Esse é o mole que eu acabo dando. Felizmente. Para que lado eu tenho que ir? Olha lá. Olha lá. Bora, baixa aí, amigão. Baixa aí, sobe aí. Ó. Ó, tá cheio de mosquitinho lá pra frente. Alguns, né? Ó, tem um baú diferenciado ali, ó. Ok. Como é que eu chego lá? Não tenho ideia. Bom, vamos descer primeiro. Tem um baú ali, pode ter vida. Né? Um pouco de aumentar a vida, ou... 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 Fúria. Ó, por que que eu... Fúria é isso? Ah, hahaha, legal. Aí sim, porra. Mesmo assim, eu não chego ali, não. Nem que eu queira. Tá, ó. Tem que vir ali de cima pra cá. Mesmo assim, velho. Não. Pra cá? Não. Pra cá também não é. Tocando a música de batalha aí. Ó, aqui ele não prende. Então, o que caralhos eu tenho que fazer? Pra cá? Não. Ele não prende aqui. Mesmo que dele, ele não segura. Pra baixo não parece ter nada pra mim, não. Coisa aqui. Olha. Peraí, sobe aí, sobe aí. Olha só. Quem diria. Ué. Carabou. Solta aí. Ô, cacete. Mais água. Não, na verdade não. Ué, só fui arremessado. Como é que eu fiz aquilo ali? Ah, eu desci aqui. E subi aqui. Aí aqui. Eu virei pra cá. Isso aí. Ó, ainda não alcanço aquele baú ali, não. Tocada aqui. Solta aqui, guerra. Nada pra cá. O que que é? O que é? Fúria. O que é? Ainda falta um o que? Três? Não, cara. Porra. Acho que falta três fragmentos. Ué. Ah. Ó, vida. Porra. Acho que eu peguei no péssimo momento. O cara viu todo mundo. Se eu apertar a bola, eu vou pegar alguém. Olha isso, cara. Caralho. Uma vez, meu parceiro. Vambora desse inferno, achar aquele carrapatão e matar ele. Eu acho que era pra eu ter pulado. Tá, área grande. Olha aí. Área grande, pé de bode, né? Olha aí, cara. Parece que ele tá muito puto. Ai, cacete. Tá. Me ataca aí com o seu High Laser. Porra, ele não deixa. Ah, quer saber? Foda-se. Pô, sacanagem. Ele ficou parado esperando a porrada. Como é? Hum, já sei. Vai, não vai? Já sei, já sei. Não, 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 não. Segura aí. Ai, parou ali. Mas aí tá deixando quente, pô. Aí eu não vou poder atacar. Me ataca aqui. Não quebra. Essa pedra vai ficar quente eternamente. Foi. 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 Não, 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 não. O que é isso que ele tá fazendo? Ah, mosquitinho. Chega aí, gente. Só isso? Ah, filho da puta. Vai pra guardes. Caralho, ele caiu em cima de mim o bagulho. Essa porrada que ele dá dói, mas não dói tanto assim, não. Essa porradão que ele dói, dá no chão. Ah, vamos chamar os mosquitinhos, vamos recuperar um pouquinho de vida. Chega aí. Porra, agora veio mais? Aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora ele tá atacando. É, esse raio ali já dói mais. Vem cá, vem cá. Vai mandar de volta. Vai mandar de volta. Ai. Já era. Já era. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é isso? 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 Contagem os inimigos com uma doença que causa dano ao longo do tempo. Pô, legal isso. Porra. Legal isso. Eu sempre esqueço de usar o laser. O geyser de lâminas. Então ele vai drenando fúria com o tempo. Eu quero dois de fúria. É tipo um efeito de poison. É, provavelmente. Eu vou pegar esse aqui. Vou comprar esse aqui. Vou pegar esse aqui. E... E só. Eu vou acumular pra melhorar isso aqui. Caraca, é quatro mil? Melhorar isso aqui. Ele mexe o... Eu uso isso aqui. De vez em quando sai errado. Ele falando. Do pesadelo. Aqui é o carrapatão. Se eu não me engano, pra algum lado aqui tem... Tem... Tem uma parada... Secreta. Não lembro pra que lado. Agora eu não lembro. Bom, a gente vai ver isso aí de ir lá de volta pro... Samael e entregar esse coração pra ele. Mas isso vai ficar... Para o próximo... Episódio. Bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike. Caso eu não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.